Vamos lá ver, ué, cadê o bombeiro? Cadê o Seat? Ah lá o Seat chegando Vocês não tão acreditando, né? Toma Eu vou lá desfazadamente filmar, tá gente? Polícia. Cheio de polícia, não sei se eu vou conseguir filmar. Será que eu... me dou mal também. Cheio de polícia. Ah, não dá pra entrar pra lá já. Diego. Acho que não vai dar pra ver o defunto não, hein? Toma cinco tiros. Chegou a mais um Seat agora. Não trouxe telefone na cara, esqueci. Tô falando que eu gosto. Cadê o Paísano? Caracizado, né? Ah, tá feito com o senhor. Ah, não dá pra bater uma Mercedes nem. Uma pistola é o mesmo que ele tem, né? Alô. Beleza? 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 Já falo com você, já te liga. Tchau. Chegando outro. Não sei. Mano sei. Caboão. Que pariu o Paulo. Que pariu o Paulo. Chegou o Paulo. Nossa senhora, mas tá aqui tudo isso. Ó, tá baixando a marca. Antes que eu abaixo minha força aqui também, né? Tem que filmar descaradamente. Ah, senhora, eles são levadas também. O que é que eles fizeram? Eles fizeram saltar aqui. Quem tem assistência? Aqui? Não. Dentista aí. Aí, eu tinha um policial rapazando e soltou o tiro. Mas o outro saiu correndo em trocão. Passou bem frente ali do escritório. Foi na hora de soltar o dentista? Aham. Meu! Ele tava caído no chão. Eu tava agonizando ali. Porque tinha um carro acelerando ali e tava soltando uns pipoca. Falei, nossa. Falei, agora não foi do carro, né? Aí, eu vi a mulher baixando a porta da loja. O outro saiu correndo. Falei, nossa, vim correndo aqui. O cara tava no chão. Mas é novinho. Acho que deve ter uns 17 anos. Meu Deus! Cuidado dos pais. Uhum. Quem sofre é os pais, né? Quem não tá, poderia ter estudando, né? Sim. O pai e a mãe, acho que não dão essa conta. Agora corre, corre, corre. A estoura tá bonita. E a hora que a gente vai fazer um perigo. Não. 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 É de bruça. Nem consegue virar. Ou ele já virou pra frente? Virou. Virou. Acho que não. Ele caiu de parriga pra baixo. Uma parriga pra baixo. Tão, é tão novinho. Tão novinho. O outro saiu correndo. Obrigado.